Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Ivan Newton, hoje eu vou apresentar o novo recurso que nós implementamos na versão customizada do fórum, é uma versão Windows, ela conta agora com o recurso, nós temos duas versões Matrix, esta aqui baseada com o HDR do Fandango usando uma API privada e agora também com o novo recurso criado pelo Monteleze que não está incorporado no pódio oficialmente, mas em breve virá, que é de Media Import, o conceito para você importar mídia de serviços como o Duplex e do Embi, além de o PNP para quando você tiver diferentes máquinas na sua rede local para você poder fazer. Como esse recurso é muito novo e ainda precisa de ajustes na Skin MQ9, nós não temos área, eu vou usar a Skin de Full, a Storage para apresentar esse recurso hoje para vocês. Vamos ver como é que isso funciona. Nós temos um novo ícone aqui nesse sistema chamado fontes de mídia, ainda falta um logozinho, mas a funcionalidade está presente. Essas fontes de mídia trazem dois novos conceitos que é provedor de mídia e importador de mídia. Vamos ver como é que é isso. Então aqui você já tem os provedores, vai poder listar os ativos e os inativos de todos os provedores. O prazo inicial é você vir em Adios, vem em instalar de repositório, esses repositórios já estão criando o padrão na nossa custom. Você clica em Media Import Repository e você vai instalar importador de mídia, você seleciona qual deles você quer usar, no caso eu vou estar usando do M Media Importer. Ele vai importar tantos conteúdos como as arcas. Aqui são os módulos necessários, eles estão todos pré-instalados, salvo o MSoft Client que ainda precisa instalar. Vamos dar um ok aqui, e os demais já estão instalados. É importante lembrar que eles já são todos Python 3, essa versão é Python 3, e todos os scripts a gente tem incorporado e trabalhado para trazê-los para a nossa versão customizada. Feito isso, ele automaticamente detecta que o M está ativo no meu sistema, então ele reconhece já lá o IP do provedor, sabe que aquele lá é o HTPC, que é o nome que é dado na máquina. Eu venho aqui em Fontes de Mídia agora, eu já tenho condições agora de ver que ele está ativo. O HTPC, se eu der um Enter aqui, eu já tenho condições de informar meu usuário. Então, a gente vai digitar aqui o usuário e senha, e depois vou fazer um testezinho de autenticação, e depois importar os conteúdos em si de filmes, nesse primeiro momento, para o M é que é só mostrar os recursos, né? E falar que o code tradicionalmente, ele se baseia em scrapers que você utiliza para pegar arquivos locais de MFO, ou buscar conteúdos em sites, como o demo IDP e MTP, usar os caps como universal ou o demo IDP mesmo. Então, aqui, agora depois você entra em um HTPC, manda adicionar, seleciona o tipo de mídia que você quer, e automaticamente ele vai se conectar, como você pode ver lá, o caminho do M, ele já diz que o status está ativo, que ele já logou, e aqui você vai poder dizer se você quer fazer sincronia automática ou manual, ou seja, à medida que você colocava os conteúdos lá, automaticamente vai estar entrando no code aqui. Então, aqui, basicamente, ele vai fazer essa adição, tanto dos dados do filme, como das artes envolvidas que estivessem descrapiadas pelo M. Então, aqui elimina um processo, ainda que também elimina um processo de definição de fonte no code, e nem do tipo de conteúdo, porque se você já está dizendo para ele, que isso é um filme, automaticamente ele já vai colocar o database como filme. Eu vou dar uma adiantada no procedimento, para ser mais rápido, para finalizar essa parte de importação, mas o objetivo inicial aqui é mostrar esse novo recurso, porque ele tem dois anos de desenvolvimento, foi bastante trabalho, foram feitos alguns testes ao longo desse tempo, e isso aqui também elimina o adion do Plex e do M e passa a ser mais necessário. Aquele adion tradicional que fazia a ponte e que era bastante complexo, inclusive, para operacionalizar. Por aqui, além de ele importar, você consegue fazer a reprodução dos conteúdos também. Então, o code passa a ser o cliente e o M e o servidor dos conteúdos. Integrando os dois softwares, vamos dizer assim. Então, aqui, depois que você busca os conteúdos, o processo é igual ao que você escrapeia usando os tradicionais scrapers, vamos dizer assim, não muda absolutamente nada. Se você der um enter aqui, ele vai fazer a reprodução convencional perfeita. Sem tirar nem pôr. Bem rápido, eficiente, está tudo funcionando bacana. A gente espera que isso seja integrado em algum momento no code, ainda não tem a data certa, mas eu acredito que para a versão final do Matrix isso vai estar ok. Até lá, bem-vindos aqueles que têm acesso a nossa custom, que conseguem usar HDR, tantos outros recursos que a gente já implementou, todos os adion de Python 3, que a gente já trouxe e incorporou. É um trabalho gigantesco que tem sido desenvolvido. A própria SkinMarket está super bacana. Apesar de já estar em fase inicial, ela está extremamente usável. E esse novo recurso vai vir para ajudar bastante a facilitar a usabilidade do programa do code. Enfim, aqui, depois que você escrapeia, você pode voltar a usar MQ9, não tem nenhum mistério. Eu vou aproveitar que a oportunidade surgiu uma dúvida hoje de um usuário nosso, que queria saber como é que se setava os widgets na MQ9. Basicamente, é pressionar uma vez, seta para cima, leva para o primeiro ícone lá, que é continuar assistindo. Seta para a direita, e aí você vai definir, essa tela só aparece a primeira vez, que você define o idioma, depois você seta qual é o widget que você quer. Está muito rápida, carrega os widgets extremamente rápido, a MQ9 está bacana mesmo. E aí os processos são os mesmos, não tem nenhuma diferença de quando você escrapeia usando Universal, ou DemoDB, ou qualquer coisa do gênero. Enfim, aqui tem as modos de vista, e como eu falei, que é importante para aqui, que a gente consegue ver que ele traz as artes também. Não é só o plot, ou os dados dos diretores, conteúdos, enfim, o contexte, o e tal. Está tudo dentro do database, e a única diferença que eu notei, talvez ainda não esteja 100%, é que quando você pressiona na info de vídeo, você ainda não tem o elenco. Provavelmente porque não esteja 100% dessa parte ainda. O H traz as estrelinhas, mas não está carregando a parte de elenco. Mas no testante, como um todo, está 100% ok, eu não encontrei nenhum tipo de problema extra, além dessa falta das imagens do elenco. Era isso. Eu queria que... Eu vou só mostrar mais uma coisinha que eu acho que é relevante, que é para vocês perceberem que não tem nenhuma definição de... Vou nos arquivos, não tem nenhum conteúdo definido, ou seja, simplesmente foi esse novo recurso de importar conteúdo, importar mídia, funcionando. E eu achei isso muito bacana. Não tem nenhuma definição de tipo de vídeo, onde está esse tipo de coisa. Então, põe avanço nisso. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês também gostem. Curtam aí, compartilhem com seus amigos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.